Boa tarde amigos e amigas, mais uma vez quero agradecer a Deus por eu ter sobrevido do acidente que eu sou filho de morte, graças a Deus a perna já parou, o braço que eu desloquei, aí estou fazendo fisioterapia, são 20 sessões, agora que eu fiz 8 estou melhor, e aqui foi eu que inventei isso aqui ó, como se eu estivesse puxando água, como antigamente né, eu acredito que aqui eu faço 100 vezes, que vai ajudar no braço, voltar as coisas de novo, pois é meus amigos, obrigado aqui, agora vamos vir aqui conhecer esses alfinetes de rapaz, são bonitas, essas flores são lindas ó, veja a mangueira como está ó, carregada de flor, aí uma abacatilha, um pé de pinha, um pé de trapiar, veja só que coisa bonita essas florzinhas aqui ó, essas florzinhas como são lindinhas ó, tá vendo ó, lindo né, tem muitas florzinhas pequenas aqui, tem um pé de abacaxi, aqui mais plantas, veja só os nonos como estão ó, bem carregada o nono ó, ó, os bichão, veja só que bonita essas florzinhas, bananeira de jardim, olha o tamanho das florzinhas tão bonita, aqui é a bananeira de jardim, olha só, não está carregado de florzinha, olha os nonos no chão ó, o caju ele tá começando, o caju ele tá começando o caju ele tá começando o cajuzinho ó, miudinho mas tá começando o pé de florzinha do colorado, mamão, coisa linda, mais frouxe, mais bananeira de jardim, olha, olha, só que por aqui já aí ó, não está bonito? Pois é, essa aqui é a casa do sábio Macedo, olha os gatinhos correndo aí, mais uma vez, na casa do sábio Macedo, veja só aqui a cozinha, o saveirinho ó, olha a bicicleta, olha a bicicleta, viu aí, vou dar uma volta, viu? Pronto, obrigado a todos, se inscrevam no canal do Sábio Macedo, Missão Velha, Carnaval do Ceará Brasil E aí E aí E aí E aí E aí